Na mesma câmpa nasceram Duas roseiras a par Conforme o vento as novia E ao se as rosas fechar De uma, rosas vermelhas Desse vermelho que os saros Dizem ser a cor dos lados Onde o amor põe-se em telhas Da outra, gente e esparelhas De roças brancas Vieram Só nisso diferentes eram Nada mais és diferenço A mesma seiva ascriu Na mesma câmpa nasceram Dizem contos magoados Que aquele triste poval Fora leito no piciado De dois jovens namorados Que no amor contrariados Ali se foram finar E continuaram a amar Lá no além E por isso ali havia Duas roseiras a par A lenda simples singela Conta mais que as rosas brancas Eram as mãos brancas Eram as mãos brancas O vento as movia Quando as crianças passavam Junto à linda escultura Toda a gente afirma e jura Que as rosas brancas Que as rosas brancas Coravam E as vermelhas Se fechavam Para ninguém estocar Mas que alta noite E ao luar Entre um séquito de goifos Tal qual os lábios dos noivos Iam-se as rosas beijar Tal qual os lábios dos noivos Iam-se as rosas beijar